Ela ganhou um bônus. Eles conquistaram respeito? Ele conquistou reconhecimento? Ela conquistou uma bolsa. Você conquistou uma promoção? Eles podem ganhar bem a vida? Ganhamos alguma recompensa? Ele ganhou comissão? Ela conquistou confiança? Ela conquistou confiança? Eles conquistaram uma medalha de ouro? Você ganhou um salário alto? Ele ganhou uma boa reputação? Ele ganhou uma boa reputação? Ela ganhou uma boa reputação? Nós obtivemos lucros? Nós obtivemos lucros? Eles conquistaram prêmios? Eles conquistaram prêmios? Ele ganhou com investimentos? Ele ganhou com investimentos? Ele ganhou um bônus? 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 Obrigado.